A Sama Cursos é um centro de formação inovador e diferenciado no campo da refrigeração, climatização e linha branca, trazendo o que há de mais moderno e tecnológico em toda a sua estrutura. Suas instalações contam com equipamentos e ferramentas modernas, salas teóricas, laboratórios de refrigeração, climatização, lavadora de roupas, lave-seca, estúdio de gravação com espaço para podcast, palestras e workshops. Além disso, conta com um time de instrutores que são reconhecidos pela sua experiência, formação e competência para capacitar novos profissionais para esse mercado. Com treinamentos online e presenciais, a Sama Cursos zela pelo aprendizado e conhecimento, acreditando serem estes os elementos que, de fato, impactam o profissional e a sua evolução, transformando vidas e gerando valor para a sociedade. Não importa se estão estudando presencialmente ou de forma remota, temos o compromisso de qualificar os nossos alunos, dando todo o ensino, treinamento e suporte necessários para que seu sucesso profissional seja alcançado e tornem-se em destaque onde atuarem. Essa é a Sama Cursos.